As alfaiatarias ultrapassam a barreira do clássico e começam a compor styles mais despojados. Atitudes em relação ao tempo, o espaço e o trabalho estão sendo redefinidas. As roupas do escritório agora se tornam mais descontraídas e combinam formalidade e flexibilidade. Nosso blazer feminino traz modelagem ampla, levemente oversize, corte frontal arredondado, ombros estruturados com ombreira interna, lapela lateral decorativa e abertura de fenda traseira. Os conjuntos que são pontuados principalmente pelo uso do blazer, quando combinados, as possibilidades se tornam variadas dentro do nosso mix, valorizando nossas calças e modelagens retas e a wide leg mais ampliada. Atendem-se também para as combinações juntos à nossa bermuda e shorts. Contrastando com o clima autonal e invernal monótonos, as cores para os conjuntos monocromáticos ou color blocking se impõem para dar um toque de ousadia aos looks. Tchau, tchau.